É cabelo liso que você quer? É cabelo hidratado que você quer sem ir no salão? Tá no lugar certo! É aqui mesmo que você tem que ficar! Pode parar de ficar pulando vídeo que é esse o vídeo que você tava procurando! No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha maravilhosa! Essa receitinha vai deixar o teu cabelo super hidratado! Além daquela hidratação maravilhosa que todo mundo vai perguntar qual é o nome do salão que você foi Teu cabelo vai ficar alinhado, ele vai ficar desmaiado! Porque essa é a famosa receita Desmaia Fios! Receita maravilhosa que você não pode de forma alguma deixar de fazer, gente! É uma das minhas favoritas! Quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu amo esse cabelo assim escorrido, sabe? Cabelo liso escorrido! Acho lindo quem tem aquelas ondas e tal, mas eu mesma, eu curto muito em mim esse cabelo liso escorrido, né? E se você gosta também daquele cabelo, desse tipo de cabelo, pra ser mais exata, faz essa receitinha que você não vai se arrepender! Vamos lá ver como é que a gente faz no passo a passo? Vem comigo ou você também! Receitinha maravilhosa! Resultado de salão em casa! Cabelo alinhado, com brilho e maciez! Contas aveludadas, afinal, quem não quer, né? Com resultado assim na hora! Anota esse aqui que é fácil demais, gente! Você vai precisar de duas máscaras de hidratação, pode ser qualquer máscara que você tiver na sua casa! Vai precisar de uma colher de soro, soro fisiológico maravilhoso pro teu cabelo! Vai deixar o teu cabelo perfeito! Aquele cabelo dos sonhos, cabelo de diva! E também uma colher de azeite de oliva! Azeite de oliva ou qualquer óleo vegetal que você tiver na sua casa, tá bom? E uma colher de maisena! Maisena aí é perfeita pra quem quer deixar o cabelo mais alinhado, né gente? É maravilhosa! Junta todos esses ingredientes em um recipiente E aí com o cabelo já lavado somente com o shampoo, você vai aplicar e vai deixar agir por 40 minutos! Puxa isso tudo! Sim, gente! 40 minutos! Depois é só você enxaguar e condicionar como de costume! Finalize como você desejar! Tem segredo? Não tem! Tem mistério? Não tem! Faz essa hidratação, gente! Faz aí essa receitinha que todo mundo vai ficar te perguntando qual o nome do salão que você foi! Todo mundo, garanto, porque o resultado é na hora! E eu espero muito que vocês tenham gostado! Segue a gente lá no Instagram, no Instagram a gente tá postando todos os dias um monte de coisa legal! Segue a gente lá também, vai ficar aqui nos comentários, porque aí eu posso fixar! Então aí fica mais fácil de você encontrar! É só clicar, já te leva direto pra lá! Vou ficar tão feliz de encontrar você por lá também! Muito feliz! E também, gente, deixa like no vídeo! Deixa um joinha se você curte receitinha pro cabelo, pra pele! Se é novo por aqui! Seja bem-vindo, tá? Eu te convido a se inscrever no nosso canal! Aqui a gente tem receitinhas como essa todos os dias! Pra todos os gostos, gente! Tem receitinha também pra pele, receitinha pro pé, pra mão, enfim! Tem uma diversidade muito grande de receitinha aqui no canal, preparada com muito amor e carinho pra vocês, tá? Chega de conversa, deixa eu me despedindo aqui de vocês, afinal já falei muito! Não quero mais tomar o tempo de vocês, tá bom? Já falei demais! E beijo no coração de todo mundo! Tchau, tchau! Fiquem todos com Deus!